Música 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 Povo com medo, que tem dinheiro, mas pior é tudo, que tem sossego Graves na janela, não está preso na nossa casa, que não põe posta de ferro Algo que o nosso está caro, vive ali que está barato, chega na praia Não está tomando com o seu bode, diz que os homens de fato Desemprego é profissão de licenciado, que está pegando o trabalho Hoje em dia, isso aqui é o seu batizado Música No dia a dia, se quiser também Tchau fantasia, jovens até quem Droga, álcool, profissão Tchau complicação, estado no nação No dia a dia, se quiser também Tchau fantasia, lá você tá queim Droga, álcool, profissão Tchau complicação, estado no nação Cabo de perna, bapã, se tem madrugada Bapã, se carapaz, polícia, que tá dando pancada Sou mestre, traficante, dombalho bem no esquadrão Má cojo bem na cela, mano, eles que tem infalda Na juventude, se abrogaram, escravo, cocaína Escação, festa, swagger, roupa, caro E bebidas, taram, não nação Claro, casa é para todos, mas O povo está sem teto, depois de irrupção É complicado fazer frente à situação Sem capital social, confiança, naujo e distinção E com a nossa população, estamos sem medo de suízo Consequência, má governação, prevalência de corrupção Estado criminoso, sangue na porca de política Sistema organizado para benefício e burguesia Calça-mão para todo o cão e como praia que tem turista Que as pequenas, mais bonitas, já que bem para boa vista No dia a dia, se que se tem bem Tua fantasia, já vem se tequei Droga, álcool, prostritação Tua complicação, estado e não nação No dia a dia, se que se tem bem Tua fantasia, já vem se tequei Droga, álcool, prostritação Tua complicação, quem quiser não nação Garante, besta de povo Logicamente, que lei define-se um listado Menos sem que era suposto Claro, teoricamente, gosto de alguém consciente Que o zé se comece até para torto Canto, seu mentor foi morto Praia, capitale, uma aparência Que não sabe nem mentira E invejaram para São Vicentinos Lideraram o parácio que ignoram na Vila Vicente Funcionários em greve, cansaram e sem incentivo Largaram para morrer, sempre é paciente E não gostinho nem de boca, tem conhecimento Começa a reza, e vou de aceita Deu prepara para a tona aceita Vou votar certo, subi salário e vou nem pestaneja Mas chamflou, na arma vou pôr e pega Em nome de um povo que vive o sistema de inteira Faz dado o mais justo, pois se esvira na briga Vídeo de outros, ministro também pôr e toma tiro Monti do mati do que Lago a base de que esmai Coça molina que era Sove e sa mori se era Vida 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 de um estero que chega a tempo de nois ira Vida 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 Claro não sou